Hoje é dia de Palmeiras. Fora de casa, vamos enfrentar o Goiás pelo Brasileirão às 4h30 da tarde. Olá, meu nome é Felipe Carvalho e aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo as informações pré-jogo de Goiás e Palmeiras. Aonde assistir a provável escalação do Goiás e a provável escalação do Palmeiras, Navarro, titular... Pera, eu cheguei, tô aqui. Retrospecto geral e muito mais. Porém, antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo tudo, zurrias e live pôs-jogo. E se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos, não perder as lives. Agradeço muito desde já. Também deixe aí embaixo nos comentários qual o seu palpite para Goiás e Palmeiras. Essa partida terá transmissão exclusiva no Premiere. Esporte TV e Premiere que tiraram, glória a Deus, aquela linha horrorosa, linha do tempo que mostrava cartões, vermelhos, gols... Enfim, horrorosa, glória a Deus, tiraram aquela linha tenebrosa. Ai, graças a Deus! Goiás, tradicionalmente, é um adversário muito difícil para o Palmeiras. E no Retrospecto geral, são de 52 jogos, 27 vitórias para o Palmeiras, 10 empates e 15 derrotas do Palmeiras contra o Goiás. A última partida foi pelo Brasileirão de 2020. Fora de casa, o Palmeiras perdeu para o Goiás por 1 a 0, já com o Abel Ferreira no comando. Aquela partida que começa a ser expulsa injustamente e tal. Foi muito difícil e tal. Primeira derrota do Abel pelo Palmeiras, inclusive. Então aqui, vamos ver os gols de Palmeiras 5, Goiás 1 pelo Brasileirão de 2019. A penúltima rodada daquele Brasileirão. O show de Gabriel Verão, inclusive o primeiro show de Gabriel Verão com a camisa do Palmeiras no profissional. E Dudu também marcou presença naquela partida. Aí estão os gols. Aplausos 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 A única instalação no Cartola dessa rodada tem novidade ou não? É uma notícia, fala a fonte, fala de onde veio É o Dudu de capitão mesmo, acho que ele vai militar hoje Não entrou contra o Independiente e Petroleiro Tá com muita vontade de fazer gol Então meu capitão para essa rodada é o Dudu E aí estão os outros jogadores Deixem embaixo nos comentários qual a sua instalação no Cartola para essa rodada E se você joga cartola, já que todo o pré-jogo de Brasileirão eu trago o meu time Aqui é muito importante também se vocês gostam e tal Porque se não gostar também não trago, né? Deixa aí embaixo nos comentários a sua escalação e o seu capitão Goiás hoje que estreia treinador Jair Ventura Ele mesmo fará o seu primeiro jogo pelo Goiás hoje E tem a provável escalação de Tadeu, Maquinho, Sidney, Reinaldo e Danilo Barcelos Caio Vinícius, Felipe Bastos e Elvis Dada Belmonte, Pedro Raul e Apodi lá na frente Palmeiras que poupou seus titulares na terça-feira contra o Independiente Petroleiro Um oitão que joga em... 4 do Navarro e será que ele será titular hoje? Bom, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Goiás é de Weberton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquenês Danilo Zé Rafael e Rafael Veiga Escarpa ou o Navarro, Rony e Dudu lá na frente? Tenho dúvida ali, escapa ou o Navarro? E sinceramente espero muito e torço muito para que o Navarro seja titular Ele merece essa sequência principalmente em um jogo entre os titulares Se ele fez por merecer no time reserva em um jogo de libertadores Então por meritocracia ele merece ser titular hoje Já que fez 4 gols contra o Independiente Petroleiro Quando o Tate já tinha feito 2 gols Então merece uma chance no time titular No lugar do Scarpa mesmo que está jogando mal Nessa temporada o Scarpa está mal 14 jogos, 1 gol e 1 assistência Então ele está mal nessa temporada Então o Navarro titular ainda Daqui no time titular ainda colocaria o Verão no lugar do Rony O meu ataque hoje seria Dudu, Navarro e Verão lá na frente Acho que seria melhor para o Palmeiras Mas sabemos que a Belferreira sabe o que faz Então esse é o time do Palmeiras para hoje O provável time do Palmeiras para hoje A escalação oficial sai uma hora antes da partida Pessoal, esse jogo é aquele tradicional jogo de vencer, vencer ou vencer Ainda mais que o Palmeiras e a Belferreira e sua comissão E os jogadores estão tratando esse Brasileirão Até com mais importância do que a Libertadores Pelo menos nesse início Libertadores com time alternativo E o Brasileirão com time titular Então hoje é uma partida para vencer Ainda mais também que sábado perdemos contra o Ceará Que não podíamos perder em casa, perdemos Então hoje é uma partida contra o time que provavelmente vai brigar Para não cair para a segunda divisão Hoje temos que vencer o West Mesmo fora de casa, mesmo que historicamente seja um jogo difícil para o Palmeiras Hoje temos que vencer time titular E com tranquilidade, viu pessoal? Com tranquilidade porque teremos em sequência Flamengo e Corinthians Jogos muito difíceis que vai levar desgaste mental e fisicamente Para os jogadores, dois clássicos Contra o Flamengo, um clássico mais nacional Um clássico de times que vem disputando títulos E contra o Corinthians, um clássico historicamente O maior clássico do Brasil O maior rival do Palmeiras Então hoje temos que vencer com tranquilidade A partida que é vencer, vencer ou vencer Provavelmente mesmo jogando em casa Jair Ventura vai fazer o seu tradicional esquema De recuar as linhas e dar a bola para o Palmeiras E buscar o contra-ataque Já que vai estar enfrentando o melhor time do Brasil atualmente Então o Palmeiras hoje tem que ter muita calma Muita tranquilidade Até por isso eu entraria com o Navarro Que é bom de cabeça Então se precisar cruzar para a área Eu entraria com o Verão que vai mais por ele E etc Então meu time para hoje com o ataque do Du, Verão e Navarro Para tentar furar essa linha de defesa do Goiás O meu palpite para Goiás e o Palmeiras é de 2x0 Com o gol do Navarro e o gol do Dudu Deixem aí embaixo nos comentários o seu palpite para Goiás e Palmeiras E olha Não esquece que aqui tem live para o jogo Então se inscreve no canal e ativa o sininho Para você não perder as lives Não perder os vídeos Já que aqui tem vídeo todos os dias Também deixem aí embaixo nos comentários Assupem eu e compartilhem esse vídeo Para chegar a mais pessoas Seja naquele grupo de Whatsapp Seja naquele grupo do Palmeiras No Instagram ou no Twitter Inclusive lá tem páginas do Canário Deixando aqui embaixo na descrição Se você quiser compartilhar, marcar e seguir lá E ele repostar então retwittar Deixar seu like, sua opinião Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Até aqui Até a próxima Levante palestra Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma